Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinox Gameplays, estão aqui iniciando mais um vídeo Hoje vai ser com a PRF, beleza galera? Uma nova viatura aí que saiu né? Saiu não né? O mano Carlos Mariana aí converteu ela pra nós Ficou muito louco, Renegade da PRF Quem quiser adquirir o mod, tenta entrar em contato com ele Eu vou deixar o contato dele na descrição, beleza? Lembrando que meu canal foco é Polícia de São Paulo E PRF que é Polícia Rodoviária Federal né? Então ela abrange todos os estados aí Então por isso que eu trago PRF Mas fora isso não trago mais nenhum outro estado no GTA 5 A não ser no GTA 4 né? No GTA 4 pode acontecer de vir um estado ou outro em live né? Mas então galera, nós vamos iniciar esse patrulhamento É... vamos fazer um patrulhamento aí preventivo Só vamos ficar fazendo umas rondas Algumas coisas desse tipo aí pela rodovia Nós estamos próximo do local do presídio Então nós vamos ficar voltando mais ao redor do presídio aí pra tá... Oh cara Sem capacete na rodovia Os mods do Carlos também O... Ele é sempre brilha bem forte Deixa eu ver se ele tá sem capacete ou com aquele capacete Não, tá com capacete sim Aí vai ter gente falando É, mas nos Estados Unidos é permitido andar sem capacete Aqui nós estamos no Brasil velho Aqui ó Se fosse polícia de outro país Estava com outro país né? Nós estamos simulando a polícia brasileira Vamos lá O presídio fica ali ó Nós vamos subir aqui na frente E vamos... E vamos entrar ali ó É, esse vídeo não vai ter salve galera Porque eu tô com uma demanda muito grande de gravar vídeos Eu preciso gravar muitos vídeos Então não vai dar tempo de eu tá... Mandando salve em alguns vídeos, beleza? Só em um uso assim que eu vou conseguir tá mandando Mas em outros eu vou ficar devendo Vamos lá no sentido do presídio Ver se nós vemos algum veículo suspeito Coisas assim nós vamos abordar Aqui nós já estamos entrando na rodovia do presídio Vamos entrar nessa linha Opa Nossa velho, não acredito Galera, acabaram de roubar um veículo de polícia E tá vindo de encontro com a nossa guarda, sei lá Tipo, de Thor Nossa, os caras do Thor Deu esse vacilo, velho Aqui ó, vai vir aqui ó Desce, desce, desce Perdeu Perdeu, perdeu Vai, vai, vai Parou, parou, parou Pô, metralhadora, hein Tava com uma metralhadora O cara tava com... Oita, sumiu, velho Caramba Os dois foram mortos Vamos chamar o IML aqui Mas já não demos chance, né Não mandei querer roubar a viatura Tomou logo o tiro de 12 Viatura do IML tá ali Nossa, outra aí não, pô Viu demais, né Uma QRU até que nós aceitamos, velho Opa Vamos lá, galera Vamos lá Tem uma perseguição Rodovia é mais nessas coisas mesmo Vai ser perseguição Coisas desse tipo 3 milímetros por hora Tá devagarzinho Tá uns 7 quilômetros por hora Nossa, a viatura ela tem essas sleds todos Oita Caramba, ali já tá rápido já Tem todos esses sleds Branco e vermelho Tá muito bonito o Renegade Ele só não tem interior, galera Também eu acho que não tem nenhum Renegade Na internet aí pra download pro interior Nossa, tá lagando Tira, tira, tira Tá pegando Os caras abriu fogo, velho Parou, parou, parou Vai, vai, vai Deita, deita, deita Vacilão Um saco de vacilo, cara Beleza Deixa eu checar aqui ele Vamos ver Púpula dilatada E olho vermelho Vamos soltar ele aqui Fazer aquele esqueminha da revista Vamos revistar ele aqui Vai de costas Tá com odor de álcool Tá pedindo pra mim fazer o teste do bafômetro Deixa eu ir chamando IML aqui Galera, o jogo infelizmente crashou ali Eu quis fazer várias coisas ao mesmo tempo Pode ver que ficou a marquinha amarela no mapa Do bonequinho Mas ele não tá ali Crashou o jogo E bugou Também, né O que se tava rivistando o cara Já quis ir chamando IML Fazendo um monte de coisa Aí não vira, né Não dá, né Mas vamos continuar aí Também não vai mudar nada Já vamos chamar É, não tem como chamar o guincho pra eles aqui O IML vai fazer todo o procedimento aí Nós vamos voltar aí ao patrulhamento Beleza, então já eu tô de volta Mas tem uma moto abandonada aqui Chamar o guincho Checar ela Checar essa placa aqui Bunger Não dá pra ver a placa direito Essa mesmo Quatro Não consta nada Chamei o guincho Pera aí, senhor Oxi Nasceu de cinco meses Esse meu parceiro é burro, hein É, então Não, chamei o guincho A gente tá saindo lá Do coisa Deixa que ele busca Um carro suspeito aqui, ó Ah, é o caminhão, ó Deve tá dirigindo embriagado Nossa, o cara tá ruim demais Vamos encostar lá galera E checar lá o que que tá acontecendo Eu vou checando aí o emplacamento do veículo Nossa, essa noite tá muito louca essa viatura, hein Olha Muito show Nada consta Não sei o que o nome dele Boa noite, senhor O senhor tá bem? Com problema? Vamos pedir aí a identificação dele Ó, aqui En-se-go-ax-se Não tem passagem Vamos pedir pra ele descer aqui do veículo É Senhor En-se, por gentileza Eu vou fazer o teste de bafômetro com o senhor O senhor sopra pra mim Certo? Vamos ver É, ele tá realmente embriagado Mas não passou o limite O limite é 80% Ele tá 42% É Vamos aqui fazer uma geral nele Deixa eu fechar ele aqui Gentileza Só vira de costas pra mim Mão pra cima Dar uma geral nele aqui Do mesmo jeito, galera Ele tá embriagado Vocês viram que ele não tem Opa Beleza Vamos fazer o teste de droga Já chamo cocaína com ele Então ele já vai ser preso Fazer o teste Deu tudo negativo Mas ele vai ser preso aqui Porque tá com Drogas Beleza Vou pegar aqui Vamos 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 Atenção unit 1 Lincoln 18 We have a petty theft In Grande Sonora Desert The heck was that? Roger We're heading over now Vamos tio Entra aí dentro Vamos 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 Vai vir querer falar Que a gente Tratou o senhor mal The heck was that? Bom Vou chamar uma viatura Que vai ser mais prático Do que E eu ficar tentando levar esse cara Acho que eu abordei meu parceiro ao mesmo tempo É, vamos liberar ele aqui Liberi ele e foi embora Beleza, a rodoviária já pegou o cara Vamos ver aqui se o guincho vem buscar esse caminhão Se não vinha, aí ferrou, lá vem Beleza galera, o guincho vem aqui, então menos mal né Só que ele tá lá do outro lado, eu não vou ficar esperando, beleza Eu vou retomar, deixa eu fechar a porta aqui Beleza, eu vou retomar aí no QAPQRV Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso Pra um veículo ali Deixa eu ser arriscado demais né, eu atravessar pra lá Presídio aqui ao lado Deixa eu desligar essas luzes de cima Deixa só essa Beleza Opa Apoio a uma equipe da polícia rodoviária, eu acho Vou encostar lá Vamos apoiar uma equipe da polícia rodoviária Tenho quase certeza que é da rodoviária Porque nós estamos na rodovia né, também Me encostar lá Por onde, por aqui mesmo? Ô caramba, era na outra, volta, volta Nossa, tá muito escuro velho, não dá pra entender nada Pra onde você vai, nada disso Colocar em primeira pessoa que aí fica melhor pra mim ver Em terceira as luzes piscam muito forte ó É incomplica pra você ver a frente lá Estamos quase 2km de distância Opa, parece ser quase lá perto do presídio hein Por mais que nós estejamos lutando pra sair de lá Acabamos voltando Vai, 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 vai Desliguei tudo Esses carrinhos estão aqui ainda Renegade é forte velho Pra isso daqui ele é ótimo Tô me encostando Viatura de área da polícia rodoviária Descer lá Vamos conversar com o policial aqui Bom, o policial vai lá Eu já vou ficar na cobertura Eu já vou ficar na cobertura Eu já vou ficar na cobertura tiros de 12 e agora a indivíduo se encontra em fuga vamos lá galera vamos lá vamos lá deve estar muito longe renegade não anda muito não é não sei depois se ele embalar né mãe aparentemente olhando assim não tá andando muito não minha moto anda mais é e já começa a ficar meio difícil e já era fugiu da um rolezão aqui é difícil localizar muito difícil o papo qualquer atleta não ajudando Qual é a do Senhor? Qual é? Qual é? Vai, 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 vai! Perseguição ali, ó! A vetora de Thor já foi também, hein? Tá caramba! Ó a rua! Esse W4 do Thor já tá também no QAP ali, ó! Olha o que eles fazem, velho! É, tá me parando, velho! Você começou a frear na minha frente e vou meter um tiro no seu crânio! Moscando! Eu gosto! Nossa! Vai, 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 vai! Caramba, o trator tá sim! 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 Caramba, o que... É isso! Beleza galera! Conseguimos aqui! Vamos prender ela Conseguiu no tiro de 12 Vou chamar uma viatura aqui Cadê a do Thor? Já caiu fora Infeliz Pode ter vindo aqui embaixo Vamos ver se o Ginchou vem aqui Beleza, o Ginchou veio Caramba, está iluminando tudo isso Minha viatura, velho Minha nossa Só está dando perseguição, hein Bom, galera, vamos retomar ainda aqui a PQRV E aguardar mais ocorrência, beleza Vamos nessa Deixa eu desligar aqui Epa, ilumina tudo, cara Minha nossa Galera, acabamos de receber uma denúncia com o veículo Acabou de ser roubado por essa área É, já estamos no emplacamento dele Está aqui, ó, na roda de terra Vamos lá Ah, localizei já Ali na frente, ó, no gás Foi bem aqui na frente, cara Primeira pessoa não dá não, hein Beleza, achei, achei, achei Vai correr, correu, correu, correu Não, parou Se filmando a cautela Vamos chegar já falando merda já Não sei quem é, mas nós vamos Checar agora Porque o que ele também estava fazendo, né Alta velocidade, né Porque está na rua de terra De ser inspirada Vamos checar o veículo agora, galera Deixa eu vir aqui atrás Que eu vou checar O emplacamento do veículo Deixa eu tirar essa arma da mão Aí Vamos checar aqui o O veículo Espero que conste como roubado, né Galera, mais uma vez crashou Olha o jeito que meu carinha ficou Crashou mais uma vez Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? É, espero que tenham curtido Desculpa aí os crashamentos Faz tempo que eu estou tentando gravar com a PRF Mas sempre fica crashando muito Parece que o meu jogo está contra a PRF, velho Mas então é isso aí Espero que tenham curtido as QRU que teve, beleza? Se curtiu, não esquece de estar deixando o like Se inscrevendo no canal É nóis, galera Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui!